Vamos girar com as principais notícias da manhã, começamos com esse incêndio aí. Ele destruiu duas casas no bairro Matias Velho, em Canoas, aqui na região metropolitana. Marcelo Semalho, da redação, conta mais pra gente. Oi, Semalho, bom dia. Oi, Coelho, bom dia pra ti, bom dia pra quem acompanha o SBT Rio Grande. Que imagem triste, né, Coelho, que a gente abre esse primeiro giro aqui da edição de hoje. O fogo se alastrou com muita rapidez pelo terreno. Na casa da frente, a proprietária tinha objetos, roupas que poderiam ter facilitado aí o fogo se propagar, né. As chamas se alastraram. Em seguida, a casa de trás foi atingida pelo incêndio. Três caminhões do corpo de bombeiros foram chamados pra tentar controlar e evitar que o incêndio se alastrasse por todo o quarteirão. Começou por volta das 5 da tarde de segunda-feira. O combate às chamas levou cerca de três horas o trabalho aí dos bombeiros. Nesse meio tempo aí foi necessário reabastecer um dos caminhões-pipa. No local, uma mãe morava com quatro filhos. Tudo que a família tinha foi perdido. Quem quiser fazer doações, se sensibilizar com essa história aí, pode acessar a nossa página no Facebook. Onde estão os contatos dessa família? É o facebook.com.brsbtrsoficial incêndio que infelizmente destruiu tudo que essa família tinha aqui em Canoas, na região metropolitana. É, Xemália, quando o incêndio é de madrugada ou de noite, a gente sempre desconfia. E isso não é uma desconfiança nossa aqui ou minha. É baseada em estatísticas do corpo de bombeiros, né? Pode ser algum curto-circuito, algum celular carregando à noite, algum aparelho eletrônico ligado numa rede improvisada ali de energia, né? E alguma vela também. Às vezes a pessoa tem o seu credo religioso, acende uma velinha ali pro santo ou pro negrinho do pastoreio, passa um gato, um cachorro, derruba a vela e incendeia a casa inteira. É um risco que existe. As pessoas precisam ter esse cuidado. Quando acender vela, se proteger ali a vela dentro de um candelabro, enfim, botar num lugar propício pra isso, né? Agora, durante o dia, Xemália, pode ser o quê? Os bombeiros devem estar levantando a causa, evidentemente. Talvez um curto-circuito, alguma coisa assim, né? E também serve de alerta. Muita gente nessas comunidades mais carentes acabam acumulando objetos pra reciclagem, né? Levam em volumes maiores. Isso pode ter ocasionado, facilitado a propagação dessas chamas. Realmente é preciso ter muito cuidado. E nas comunidades mais vulneráveis, geralmente a condição da rede elétrica é mais frágil. Isso tudo contribui, infelizmente, pra essa tragédia. A família perdeu tudo e agora aí conta com a solidariedade dos gaúchos, né, Coelho? É, e os dias começam a ficar a aquecer. Ontem fez 30 graus, mais de 30 graus. É, também tem isso. Então liga o ventilador, liga três ventiladores na mesma tomada ou na mesma rede e aí já pode, já causa um curto-circuito ali dentro. Se a rede não for com fio muito fino ou muito velho, pá! Se a casa é de madeira, não é de alvinaria, pá! E vai lambendo tudo, destrói. Tem que ter muito cuidado com essas redes clandestinas aí. Clandestinas não, mas redes irregulares, pessoal. Dentro de casa, cuidado. Porque veja isso aí com quem entende do assunto. Não sai se enfiando aqui nem piolho em costura aí, escondido nem piolho em costura. Vou fazer aqui escondidinho uma coisinha aqui. Não! Chama alguém que entenda, paga um pouquinho mais. Mas isso é segurança da sua família, né?